Foi precisamente aqui no Palácio de Belém, a residência oficial do Presidente da República, que Filipe Nuzzi teve o primeiro encontro ao mais alto nível. Foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro na Sala das Bicas, onde assinou o livro de honra da Presidência da República, depois um ligeiro passeio na varanda aqui do Palácio de Belém, vista privilegiada para o Rio Tejo. Depois, sim, tempo para um encontro a sós entre Filipe Nuzzi e Marcelo Rebelo de Sousa, onde foram tocados alguns dos principais assuntos que dominam a agenda política e também os assuntos que relacionam Portugal e Moçambique. Desde logo, o agradecimento do Presidente de Moçambique por toda a ajuda no momento em que o país atravessou um grave problema com a passagem do ciclone. Eu vim também mandatado pelos moçambicanos por causa do movimento que Portugal liderou. Quando nós sofremos em março, ciclone e dai, a primeira chamada que recebi foi do Presidente Marcelo. Não simplesmente como amigo, mas porque tinha pressão dos portugueses. Eu estava a visitar a Suazelândia, que na altura agora chama-lhe Suatini, e os meus colaboradores disseram ao Presidente Marcelo que quer falar, mas eu estava presidido, estava nas conversações. Marcelo Rebelo de Sousa também a destacar a importância da ajuda portuguesa para Moçambique e a desejar que o país avance imediatamente e que supere o momento político que se avizinha. Por isso acompanhamos com empenho a preocupação de construção de uma paz duradoura e sustentável sob a liderança de V. Exª, por isso acompanhamos o processo eleitoral e a preocupação da construção de uma estabilidade política, económica e social na pátria irmã. Filipe Niusi tem uma agenda bastante preenchida aqui em Portugal. Ao todo são quatro dias de visita que começaram esta terça-feira e terminam na sexta-feira. Ao longo dos próximos dias o Presidente de Moçambique vai estar reunido com António Costa num fórum dedicado às relações entre Portugal e Moçambique. Na quinta-feira destaque para a Cimeira Europa-África. Na sexta-feira, no final da visita, Filipe Niusi é recebido em Viseu, a norte do país, pelo Presidente da Câmara.